Eu sou Andrade Campos Duprá, eu sou professor do curso de pesquisa em cirurgia da pós-graduação da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e vou falar um pouco sobre cigarro eletrônico, que é a principal forma de consumo de nicotina entre jovens americanos e vem ganhando uma força muito consistente aqui no Brasil, apesar de ser proibido por aqui. O cigarro eletrônico, ele permite o uso de diversas substâncias, como a nicotina, o de vasos da maconha, como o CBD, o THC, e já são mais de 240 marcas de cigarro eletrônico associadas a diversas substâncias que têm pouco conhecimento sobre os efeitos tóxicos dessas substâncias. Acreditava-se que o uso do cigarro eletrônico fosse mais seguro do que o cigarro convencional em relação a essa carcinogênese, mas isso vem caindo em descrédito, porque hoje em dia já é sabido dos efeitos agressores pulmonares que ele pode causar. O próprio porpinenoglicol, que é uma substância presente no cigarro eletrônico responsável por aquela fumaça evidente, ele é uma substância segura para ser ingesta, para ser ingerida, mas na inalação dela, principalmente após a queima do porpinenoglicol que o cigarro eletrônico, pode gerar nossa decomposição de substâncias que são sabidamente agressivas ao pulmão, podendo causar lesões agudas pulmonares e podem estar relacionadas a carcinogênese também. Já são ali nos Estados Unidos, vem sendo publicados a cada vez mais artigos. Em 2019 teve um boom de artigos publicados sobre o assunto. Em 2020 foram 2.800 internações, expulsos do cigarro eletrônico, sendo descrito a 68 mortes nos Estados Unidos. O que elas tiveram em comum essa morte foi o uso de acetato de vitamina E, que é um óleo utilizado no preparo do cigarro eletrônico quando usado as substâncias derivadas da maconha, o THC e o CBD. Então atualmente nos Estados Unidos, inclusive, já foi proibido o uso desse acetato de vitamina E e os seus efeitos, os agressores, são muito bem definidos. Agora há muitas outras substâncias envolvidas no cigarro eletrônico. Então há muita coisa que a gente não sabe a respeito do seu uso e o quanto o aerosol pode promover partículas finas, outras substâncias que podem causar problemas realmente muito mais sérios ali em relação a isso. Então melhor a gente ficar um pouco afastado desses cigarros eletrônicos, afastem-se deles.